Diz certo que nunca me deixaria Diz certo que a vida me abalaria Diz certo que no mundo eu teria aflições Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Eis a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro o abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Deus, Deus Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Eis a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro o abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos O choro O choro Duma noite Mas com o dia vem o sol As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Eis a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro o abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos 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 Obrigado.